O jogador ainda. Dá pra voltar? Não, não dá. Costa, Costa e Cell. Costa e Cell, Costa e Cell, Costa e Cell. O final fala do Cell. Pregou Cell. Oh, cã! Desisto! O cara tem um rancoroso mesmo. Ele fez isso comigo, é. Sim, exatamente. Se você quiser comprar pra mim, obrigada. Tá correto, viado. Eu tô mais ardoando, viado. Tô mais ardoando, viado. Tô mais ardoando, viado. E aí 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 E aí